A gente fala agora de um outro evento, de uma outra ação, só que uma ação de saúde. Gente, vai acontecer neste sábado, dia 19, aqui em Três Lagoas, na verdade, o atendimento em várias unidades de saúde. A gente fala sobre o Outubro Rosa, várias ações estão acontecendo aqui em Três Lagoas. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou aí várias ações voltadas para as mulheres visando a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Essa é uma oportunidade das mulheres, enfim, das pessoas procurarem as unidades de saúde mais próximas da sua casa. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações sobre essas ações. Essas diversas ações relacionadas à campanha Outubro Rosa aqui em Três Lagoas vão acontecer durante todo o mês nas 17 unidades básicas de saúde. Inclusive, a unidade de saúde da família Santo André vai ser a primeira a receber essas ações. Nós estamos aqui com a enfermeira Lorena Oliveira, que vai dar detalhes, como é que vai ser essa ação. Lorena, conta pra gente como é que vai acontecer essa ação, a dinâmica dela, quais serviços serão ofertados. A gente vai estar realizando a coleta dos preventivos para as faixas etárias, entre os 25 anos até os 65. E vamos estar também realizando mamografia e exame da mama, exame de toque. A gente vai estar realizando esses exames das faixas etárias acima de 50 anos, abaixo dessa idade, apenas para os grupos de risco, por enquanto. Vamos estar ofertando também assistência dentária, a farmácia vai estar aberta, atendimento médico para caso quem for necessário passar e também realização dos testes rápidos. Como é que vai funcionar a dinâmica no dia aqui? Vai durar o dia inteiro a programação, as ações. Como é que vai ser a dinâmica aí para as pessoas já vindo e consciente? Vai acontecer durante todo o dia, a gente não vai ter pausa. A nossa população feminina vai chegar, vai ser acolhida por nós, enfermeiros e os agentes comunitários de saúde. Vão estar passando por uma avaliação, uma triagem e aí logo em seguida encaminhados para o exame de mama, para a coleta do preventivo e os outros serviços que forem necessários também. E a gente também vai estar ofertando no dia a auriculoterapia, é muito interessante. Tema muito importante, outubro rosa, um tema delicado, mas assim, que você já tem uma proximidade. Qual convite fica aí para as mulheres virem participar dessa ação? Ó, o convite fica para todo ano vir colher, porque realmente é muito importante um diagnóstico precoce aí do tratamento, caso aconteça de der alguma alteração no preventivo, né? Tem que iniciar o tratamento precoce. Inclusive, é só as pessoas do bairro aqui que podem participar? Não, não, toda a população em geral, tá? A gente preparou tudo com muito carinho e a gente está aguardando todas as mulheres que estiverem aí precisando vir colher nessa época tão importante do ano. Perfeito, obrigado, enfermeira, pelos detalhes, pelas informações. Então, fica o convite para todas as mulheres participarem nessa ação, que vai acontecer nessa sexta-feira, durante o dia inteiro, aqui na unidade de saúde da família Santo André. Eu volto com vocês aos estúdios.